Secretário de Estado de Proteção Civil, o suba vítima dos desastres naturais ato reino ou paciência apoia o seu governo. Total vítima, catástrofe, nebe se reta em apoio, recuperação e a fulanzúlio, a mutua família rihunida ato estolo sanulorra sinhito. Maibê, lá inclui região administrativa especial oi Kusiambeno. E a conferência imprensa sexta-feira, né? Secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrino Xavier Araújo, relata dados vítimas da inundação e a loronça nulorra sinhito o fulanzúlio março, tinangri rihunrua ruanulu, a mutua que chefe família rihunrat ato estén, o alunulo rai sinhida. E a resposta da fulanzúlio 4.452 ser ela 229 sefe famílias moxirau for apoio e apoio, recuperação material, construção nebema itafoona e a mutua sefe família si anulo nebema itafoona apoio no mós dados fulnebema que foi na verificação dados fulnebema foi em Tama depois de dados ciranebeta foi apoio a mutua 575 sefe famílias total dados de recuperação nebema cala o município santo lorra sinhito rua lá inclui rai ua nebema que ciranebeta foi apoio nebema 317 sefe famílias material construção completona reinei depois quando orçamento serviço distribuição orçamento subsídio nebema a mança que era o de silo fali sefe família samutu 1317 dados provisórios vítimas desastres naturais sul município covalima manufari viqueque manatuto balcão no lauten hemotuk riunrua atosidas e anulores enhat durante proteção civil a sur liliu desastres foi indada na costa sul na parte leste de bem maco e roxia município o dado total 2194 sefe famílias apoio emergência a 1.031 sefe famílias e se dá apoio remoto 1163 sefe famílias mas material apoio emergência e município e município continua apoio na fat e navar executivo mox confirma catac distribuição apoio fós para vítimas desastres naturais e território nacional russi centro logística nacional materiais no transporte russi parcerio nacional no internacional sira no apoio orçamental russi governo Dulcia Tilman Agostinho Neno RTT Alí